Música Se socorro como ele está preparado E na pera só e só quem quer dar o primeiro passo Para responder Como ele está preparado E na pera só e só quem quer dar o primeiro passo Mas não está a pergunta Essas perguntas que estão lançando na área Nós temos que estar lançando na área Aquele direito para responder Está agora preparado para quê? Essas perguntas que nós temos que estar fazendo Nós temos que estar fazendo Essas perguntas que nós temos que estar fazendo Se socorro como ele está preparado E na pera só quem quer dar o primeiro passo Para responder Mas está agora preparado para quê? Essas perguntas que o nosso povo não está lançando Está agora preparado para quê? Milton Gil Fonseca Muito obrigado Pelo menos a boa Sim senhora Como ele está preparado Mas preparado agora para quê? Essa é a primeira pergunta Essa é a primeira pergunta que não tem que estar fazendo Ele se socorro Se socorro Para a gente prestar muito bem a atenção Na que que não fala Se socorro E tem que ir aqui por Paraba E tem que ir aqui por Paraba E por Paraba Para a gente fugir Para falar golpe Para falar golpe Mas Mas Se tem pecador Se tem pecador Quer dizer Nunca se socorro como ele não pode caracterizar Para ver Se socorro Terce conselheiros de sil É catálogo Eu tenho aqui por Paraba Que usava assim Como para fugir Fugir Para finir Fugir Fugir Para falar golpe Alguém fala Se eu faço aquilo É se não entrar É não entrar Gente não entrar Ninguém Eu não estou Não morrendo Ninguém Ninguém Não sobra E devem falar aquilo Assim Que eu vou Vou mudar Vou me seguir a vida Que ela fala Se eu sei Como é que Gente está preparado Eu não brincar Para fingir fazer Tiro Só para sair Eu falo Se eu sei É fim de fazer Tiro É golpe Como para falar Golpe Eu não posso Não posso Imaginar mortos Que eles têm ali Eu falo Que é fácil Eu falo Que é fácil Que é fácil Que é fácil Eu falo Que é fácil Mortos Que eles têm ali Eles não entraram Gente não entraram Para lá Eu falo Gente não entraram Para lá Morte Ninguém Não sobra E fala Que é fácil E nem A boca Que é Bocana Riba E fala Que ela Que é fácil Que ela Tem paz E fala Eu não posso Imaginar Como é que Gente Gente está Com nervos E fala Gente está Cansado E fala Para Evita E fala Que é fácil Que ela Pelo menos Que ela Que é fácil E fala Que é fácil Mortos Na chula E demais E fala Eles não entraram Gente não entraram Gente não entraram Para lá E fala Eu não posso Imaginar Gente mortos Que não tem Mano Guerra está alimentando Só isso De sangue Para que ela Não caminharam Mas se isso Não é Impurando Para a guerra Esse é um aviso Sério Para Para a gente Cuidar Para a gente Sabe Como é Quem anda Para a gente Encurtar Para o Embocado Se isso Acabou De contar Como ele Está Por parado E não Pera Só Quem Que anda Primeiro Passo Para Responder Um Um bom Entendedor Meia Palabra Basta Um bom Entendedor Meia Palabra Basta Ok E Terceiro Se isso Acabou Se esse Acabou Se o papel E Papial Se esse Acabou Uma Para a gente Para Para Não Parar Para Para Marcar Data De Ele ir Para 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 Marcar Data De Ele Para 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 Fala Para Fala Manda Para 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 Sair É Il De Não se dá direito a ninguém a ninguém, para buscar a coros O que você vive com a cara, sua idade. Se você torna a confiança, porque você não conseguirá. Você não conseguirá o papo disso. Se você conseguir não conseguirá o papo, não conseguirá o papo. Porque você vai ter que curtir o pecador. Nós temos que manter o pacote, tudo o trabalho em balança. Não é que você não tirou segredos. Eu saí na Europa e saí na palácio. Não falo que você não tirou segredos para você. O que você não faz o Tik Tok? Você não me contou? Você não me contou o que é que eu vou fazer na palácio? Você não me contou? Eu não me pude me ter medo. Quanto é que você não tirou de zero, não está... Tira tudo ali. Não está bem com tudo ali. Você não me pula em uma pantanga. E na offing em uma pessoa de pet. Ela não me pula em uma espécie de medo. Eu não tenho os pais. Eu não tenho os pais. Eu não tenho os pais. Eu me pará cansando. Eu vou me contar o que é que eu vou fazer. Quem diz aqui para ir assim na palácio? Eu vou me contar. Eu vou me contar. Eu vou ter um quarto de prostituição na palácio. Eu vou me contar. Eu vou me contar. Eu vou ter o TIrano de zero. se você quiser dizer não tirou até outra coisa não tirou até outra coisa e diz que ele é como fazer que ele é como fazer que ele é direto sobre porcaria que ele está fazendo aqui mas se indique ele para quem entra lá é que as pessoas que estão fazendo tudo morrer tudo faz e mentira lesbios trabalham aqui ele é assim todo tipo doente hein quem quer letra letra corpo lá você pensa papa hein bom isso é um contato bom isso é um contato que eu posso fazer tiktok que vai de cima bom isso é um contato